Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Tudo chique, bacanizado, palco do momento, campo largo aqui no Paraná. Gente, já estamos aqui, terra paranaense, né? Pedalando a bicicletinha. E agora, gente, nós vamos aí pra Santarém, que eu acabei não reportando aí pra vocês, né? Porque ontem nós estávamos lá com o Kiko Bonese, lá no avião Garibaldi, no Rio Grande do Sul. E hoje já estamos aqui em terra paranaense, pedalando aí pra Santarém, no Pará, tá? E, gente, hoje eu quero mostrar aí pra vocês, deixa aí já o tripé aqui, montadinho, né? Eu vou mostrar o que nós ganhamos, que eu achei lindo e não posso deixar de mostrar. pro pessoal do YouTube, porque eu quero postar também ali no Insta, que eu achei divino. E agora eu quero mostrar também, porque tem gente que, tem uns que seguem em todas as redes sociais, outros que não, né? Gente, com uma mão sozinha, eu não vou conseguir. Peraí, deixa eu montar aqui, nosso cenário. Peraí, deixa eu montar aqui. Eu vou começar primeiro pela promessa. Olhem que coisa mais linda, gente. Eu achei maravilhoso que ele é perfeitinho, só que a única coisa que eu tive que colocar... levar ele na oficina hoje, porque caiu um pneu. Aí eu tive que ajeitar ali, mas olha que fofo. Até o Stick Bomber, né? Ele foi colocado bem detalhista. A pranchinha. Olha que coisa mais fofa. O único detalhe que eu percebi aqui é que ele não tem o espelhinho aqui embaixo, olha. Do lado do motorista. O restante tá tudo igualzinho, olha. Que fofo! Eu agradeço, né? É o... Luiz Renato Magalhães, de Dourados, aí no Mato Grosso do Sul. Eu agradeço de coração, hein? A miniatura, gente, quem deu foi o... Casão. Casão aí do Rio Grande do Sul. Edimento Lomão Salve. Quem fez? Olha que top! Olha o detalhe, gente, do eixo, né? Da carreta. Levantadinho tudo. Olha isso aqui. Muito fofo. E aqui, a frota da vinheta. Agora nós vamos engatar, né? Carretinha. Deixa eu colocar aqui. Olha que coisa mais fofa. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Deixa eu trazer mais pertinho. Olha que lindo! Eu amei! Muito fofo, promessinha! Eu agradeço de coração mesmo aí, tá bom? Muito fofo. E agora, gente, eu vou colar aqui. Eu ganhei uns adesivos. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que daqui dá pra ver bem. Nós ganhamos aí, né? Olha os adesivinhos. Acho que é um promessinho. Olha isso, tá? Aqui, ó. Do Hérnia Lavagens. Do Cazão Miniaturas. Ganhamos do Planeta Acessórios Adesivo aí também. E também do Kiko Bonese, né? Do YouTube aqui, ó. Então, nós vamos ter que ver. Vou escolher aqui um... Não sei se o Kiko vai dar certo aqui. Vou colocar na nossa porta aqui. Eu já mostrei pra vocês. Eu achei que aqui, olha, gente, ia ficar bom. Mas, porém, tem esse detalhe que eu acho que eu não vou conseguir colocar. Porque não sou profissional, né? E colocar adesivos. Então, eu vou pra parte mais lisinha. Aqui, olha, eu acho que fica bem legal. Vou colocar... Ai, eu estraguei. Caramba! Gente, eu acabei estragando um pedacinho do adesivo. Oi, Netinho! Miniaturas! Que foco! Gente, eu prometo que ele me mandou. Colíntio! Espero que vocês tenham gostado aí também, né? Agora eu só vou jogar isso aqui. Bora lá pedalar a bicicletinha. Então, vamos embora junto comigo, hein, gente? Vamos jogar isso. O solzinho mais ou menos aqui atrás agora. O solzinho aqui tá que tá estragando. Tá estragando. Aí. Um girinho aqui, ó. A gente já tá prolongando, né? A gente já tá prolongando. Aí. Estamos com um pequeno vazamentinho de ar No Promessa No Promessa mesmo Não é no Promessinha No mais novo integrante Da família Eita cachorrado Então gente, então é isso aí Bora ir conosco Para Santarém Mais uma viagem daquele modelo E o pior de tudo Que eu já estava escutando nos grupos Está chovendo Logo de lá O Promessa estava bem limpinho ontem Vocês viram ali o brilho que ele estava Estralando mesmo Bem no fim Pegamos uma chuvinha aí Já deu aquela apagadinha no brilho ali Mas não está bom Tentar dar uma lavadinha nele Vamos lá para frente A hora que tem que dar uma apagadinha para abastecer Mas sei que ir para Santarém Misericórdia Como me irrita essas motos aí Você está doido E aí Vai ficar tatuzinho de novo Fazer o que? Vamos ter que mandar lavar Porque a gente tem Eu não consigo lavar Só na mangueirinha No posto Não está tudo certo não Porque está lacra ali A sujeira Que vocês não tem noção Mas está bom Bora que bora né Agora não percam As nossas aventuras Novamente Para Santarém aí Tá? Convido vocês aí Novamente Para Nos acompanharem Muito obrigada aí Pela companhia Mais uma vez Que Deus abençoe a todos aí Beijo beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus